Música Mais uma exclusiva, Mega Itamaraty Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Basta a cancha, vai ganhar Ai, um do gesto Ai, um do gesto Cadê a broma, cadê a broma Ai, um do gesto Cadê a broma Ai, um do gesto Ai, um do gesto Ai, um do gesto 35 minutos Go, 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 go Ta Itamarachim Go, 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 go A rap, cia, rap, cia Itamarachim You come to the concerto Itamarachim You dip, sir, dip, sir Itamarachim You wind up the wind up the Itamarachim Rom, rom, rom Let it jump, rom, rom Rom, rom, rom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Come aqui Viva Mega, Viva Prima, Viva Prima Mega, Itabaraty, Itabaraty Viva Sarsinha Viva Maria Maria Viva Sarsinha Viva Maria Maria Viva Sarsinha Itabaraty Vivanek Mega, Itaamaraty, Itaamaraty Com um abraço ao DJ, Bob Hamilton, na área E aí, o seu pai vai terminar Tá em casa Aí, ó, menina Vai Aí, ó, menina